Música Olhem como estamos começando esse vídeo gente, raridade nesse canal, olhem minha produção como estou linda e maravilhosa Eu que fiz meu cabelo, eu que fiz a minha make A gente está indo agora em um lugar muito legal que a gente vai fazer um trabalho bem bacana E a gente vai mostrar para vocês, porque essa loja que a gente vai, vai ser a loja que a minha mãe, a minha sogra e as minhas irmãs vão pegar os vestidos delas para o meu casamento Então eu estou super empolgada, inclusive vou provar aqui alguns modelos para vocês verem e votarem aqui nos comentários qual vestido vocês mais gostaram Inclusive é muito bacana para pegar ideias para o meu vestido Então assistam esse vlog, vocês vão amar, os vestidos são simplesmente assim, gente, perfeitos Então eu estou muito empolgada, a Rai está ali se arrumando, né Rai? E ela vai junto comigo e é isso, empolgadíssima Esses detalhes do casamento que envolve vestido, cabelo, maquiagem, essas coisas eu amo, então assim, melhor parte para mim E estou super empolgada, então vem com a gente que a gente vai mostrar tudo para vocês e dar várias dicas também de moda E aí vocês vão poder votar em qual vestido vocês mais gostaram e qual vocês escolheriam para mim usar e para a Rai usar no meu casamento Minha vez agora de mostrar a minha produção, que eu também amei Tanto o loiro quanto o moreno iluminado da área, quando a gente faz os cachos assim, ele aparece bastante O contraste do cabelo, dá para ver bem o loiro e o moreno iluminado da área, fica lindo E agora a gente está indo, antes de ir para o lugar que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer o nosso trabalho de hoje A gente vai passar no estúdio porque a gente precisa pegar alguns equipamentos lá Tripé, uma iluminação, enfim E eu não estava falando aqui agora, que vai ser aquele esquema Que chega a me dar crise de ansiedade, porque ela fala assim, você vai descer e eu vou dar a volta na quadra E o tempo que eu tenho para resolver o B.O. é o tempo de uma volta na quadra Deu tempo, eu deixo a volta na quadra Ela me deixa ir embora E assim, às vezes, gente, demora, tem contratempo, eu vou ter que entrar, vou ter que subir do elevador, vou ter que esperar o elevador descer Abrir a porta da sala, pegar, fechar Cara, e se tiver um contratempo no caminho? Entendeu? Aí eu fico nervosa, falando, meu Deus do céu, ela já está voltando, ela já deu a volta na quadra E assim, se eu não estou lá na frente, quando ela chega, ela me ofende Ela fala, é? Tive que dar duas voltas na quadra? Tive que dar três voltas na quadra? Como se a minha missão fosse fácil Ela faz isso também, o que me deixa mais nervosa Quando ela faz isso, eu desci em alguma loja para comprar alguma coisa em uma loja E na loja, gente, tem fila no caixa Tem pessoas, tem aglomerações Tem um monte de coisa E aí, eu fico, mano Eu preciso resolver esse B.O. antes que a Ana volte E se não, eu tenho que estacionar e tenho que pagar Star, né? E eu que lutei, eu que me ferro para resolver o B.O. E o tempo que eu tenho é o tempo de uma volta na quadra Pegamos um negocinho para comer antes de sair de casa Que nesse esquema, a gente não parou para tomar café da manhã Até porque a gente não toma café da manhã, né? A gente já falou para vocês Mas a mãe fez um bolinho ontem para o café da tarde E a gente só catou um lá e saímos correndo de casa Então a gente está comendo no carro E só para a gente não desmaiar, né? No evento não, no trabalho Porque, às vezes, se eu não como de manhã e eu tenho uma manhã muito agitada Meio que baixa minha glicose, me dá uma morredeira Então eu preciso colocar alguma coisinha no estômago Nem que seja assim, tipo, pouquinho, mas eu preciso ter alguma coisa Já peguei uma garrafa de água também para tomar água E não deixar eu estômago vazio E é isso, vamos que vamos Chegamos onde vai ser o nosso trabalho de hoje Ela encanta o moda-festa para tanto vestido de venda e locação E a gente é lindo lá dentro Eu vou mostrar para vocês, vou fazer um tour rapidinho pelo espaço E os vestidos são impecáveis, vocês vão babar A Encanto Moda Festas está localizada bem no centro da cidade de Ponta Grossa Com foco em venda e locação de vestidos exclusivos Locação de sandálias, bolsas e acessórios exclusivos também você encontra lá Modelos para madrinhas, formandas e debutantes Modelos com pedrarias, bufantes, alfaiataria e fluidos Além dos vestidos já disponíveis na loja, também realiza encomendas de acordo com o desejo da cliente E o atendimento é com hora marcada Estamos apaixonados por esse espaço aqui, olha, para você provar os vestidos Simplesmente incrível Você sobe na plataforma e fica no espelho ali se admirando E escolhendo o vestido que você quer alugar ou comprar E esse espelho com luz Também incrível E a gente vai fazer um provador maravilhoso hoje aqui Vamos criar muitos conteúdos legais Que você vai conferir lá no Instagram Então nos siga Arroba, turinandose dupla no Instagram Para você ver vestidos incríveis no nosso corpo Ah, acabou de provar esse vestido aqui no story Olhem que coisa mais perfeita, gente É um tom de coral, terracota Saia bem fluida E o que a gente mais amou foi esse detalhe aqui, ó Foi esse detalhe aqui do ombro Olha que coisa mais linda Cruzado aqui também Eu acho chiquérrimo esse tipo de corte, assim, cruzado em um ombro só Muito elegante esse vestido Começamos o provador com tudo Esse vestido não tinha a possibilidade de a gente não compartilhar nesse vlog Olha isso, gente É um vestido de princesa da Disney Ele é no verde e menta Essa cor foi a cor das minhas madrinhas do meu casamento Quem está falando com vocês é a Rai E eu sou apaixonada por essa cor Não é à toa que eu coloquei para as minhas madrinhas E olha isso Ele é o Ferataia Que é esse tecido bem encorpado Tem esse caimento super lindo E eu acho muito elegante para ir vendo isso à noite E o diferencial desse vestido é porque tem bolso Olha só que incrível Eu amo peças com bolso, gente Ele é confortável, dá um caimento legal para a saia, olha Você pode movimentar a saia pelo bolso Enfim, gente, que vestido lindo Acho que nosso vestido favorito até agora, gente Olha a perfeição desse vestido da alfaiataria Meu Deus do céu Que Barbie Se você quer ser uma Barbie Esse vestido é perfeito Muito elegante Olha esse detalhe na frente Esse laço meio caído, meio drapeado Ele é de quatro coração e com essa faixa aqui em cima Que deixa a peça muito elegante Com certeza eu usaria esse vestido de madrinha no meu próprio casamento Porque é lindo demais Olha isso, gente Perfeito Escolheu para provar Dindo de uma princesa nesse tom de azul bem clarinho Que é lindo Uma peça super fluida E tem esse detalhe das mangas Que a gente achou incrível Olha isso, gente Um vestido super diferente Muito elegante Essas mangas trouxeram uma elegância para esse vestido Sem palavras Maravilhoso Aqui no ombro tem esse detalhe Do tecido drapeado Que também fica muito legal Sem dúvidas eu usaria esse vestido no casamento da Aro Olha isso, gente Esse tom de verde está impecável O vermelho livre E ele tem esse tule por cima Que dá um movimento muito lindo da peça Olha aqui Parece tipo um corcelê Um corpete aqui, ó Todo bordado E a manga com tule Gente Quanta coisa linda Em um vestido só Mais um naquele modelinho com bolso Esse aqui é a parte de cima diferente Que nós particularmente gostamos mais Ficou extremamente ajustado no corpo Lindo Ficou com uma cinturinha E esse tecido aqui Esse tecido bem encorpado Que eu falei É o que eu ia ter E ele é muito elegante Gente Vestido assim Chiquinho Essa cor também está maravilhosa Esse tom de laranja Eu acho muito lindo E convenhamos que esses tons Mais fortes Bem vivos Estão na minha cartela de cores Estão sempre lindas Põe a mão no bolso aí Para a gente ver Sério, eu amei Põe a mão no bolso Olha isso Olha isso, gente Tem fenda também Tem uma fenda aqui na perna Que dá também todo um charme Princesa Princesa Que vestido lindo Aqui na loja também é possível Alugar sandálias Olha que lindo esse modelo Nós usamos esse daqui Nas gravações Ele é um tom de nude acetinado Que combina com qualquer Cor de vestido E apesar do salto ser bem alto É muito confortável, gente Sandália meia pata, assim É muito confortável de usar E para vestido longo Tem que ser, né Um salto mais alto Para não ficar arrastando no chão Enfim E acho que fica mais elegante também Então você aluga o seu vestido aqui E também aluga já a sandália Lindíssima Combinando com qualquer cor E aqui também tem acessórios No geral Bolsas Maravilhosas De todas as cores Olha No prata No dourado No preto Essa aqui tá linda Aqui embaixo tem outras cores Olha essa aqui Fúcsia Que maravilhosa E os acessórios aqui Você sai literalmente Com tudo que você precisa Os acessórios são muito lindos Bem atuais Tem alguns bem minimalistas Para quem gosta de acessório Mais minimalista E também tem os acessórios Maiores Que chamam mais atenção Para quem gosta Lindo Tudo de extremo bom gosto Terminamos de provar os vestidos Provamos vários Não consegui mostrar todos aqui para vocês Mas um mais perfeito que o outro Inclusive lá no nosso Instagram A gente vai mostrar modelos diferentes Então me sigam por lá E vejam o conteúdo de lá também Que vocês vão amar E eu quero muito que vocês me contem Aqui nos comentários Qual vestido você usaria Se você fosse madrinha De meu casamento Eu tô muito curiosa para saber A gente mostrou alguns modelos Bem diferentes um do outro Então me conta Se eu te convidasse como minha madrinha Qual dos vestidos você usaria Inclusive sigam o perfil Da Encanto Moda Festa Esse perfil aqui Para vocês acompanharem As novidades da loja Sempre com muito bom gosto Peças lindas diferentes Com exclusividade Então sigam para vocês acompanharem Em breve vai ter vestidos novos E o mais legal aqui Da Encanto Moda Festa É que se não tiver o modelo Que você está procurando Aqui na loja Você mostra o modelo para a Eluísa Que é a proprietária aqui Da Encanto Moda Festa Ela vai trazer exatamente O vestido que você quer Então ela também Encomenda o vestido Para você usar Para você alocar Aqui na loja dela Então isso é muito bacana Inclusive para o meu casamento Alguns modelos de vestidos São bem assim Diferentões E ela falou que vai procurar para mim Então fica super indicação Aqui para você alocar Os seus vestidos de festa Para formatura Para casamento Para qualquer evento De dia, de noite Enfim Tem o vestido perfeito Para você aqui Na Encanto Moda Festa Bom dia Mais um dia começando por aqui Mais um dia de trabalho Estamos em estúdio já bem cedo Porque vamos gravar muito hoje Preparamos muitas ideias De vídeos Para pôr em prática Aqui no estúdio Trouxemos a nossa Famigerada Mala Que vocês já conhecem Que tem um milhão de peças dentro E hoje acho que a gente vai gravar Um Dois Três Três? Três gravamos A gente pensa que a gente está aqui A gente gravou dois E aí hoje mais três E amanhã mais dois Então serão Três, quatro, cinco, seis Sete Ou oito vídeos Espera E ontem estava um dia lindo De sol Céu azul Calor Hoje já está Chuvoso Mais friozinho Ontem a noite Já veio o chuveiro e granizo Caiu pedra Ontem a noite Tá uma loucura Eu acordei com muito dor de garganta Eu também E é isso gente Diz de luta Diz de glória E eu estou de lookinho novo Essa peça aqui é nova Que eu estou amando ela Eu queria mostrar depois Nos vídeos pra vocês As peças Porque são da China Nacional Aqueles pacotes que eu falei Que chegaram No vlog anterior E eu queria mostrar pra vocês O meu falta um ainda Pra chegar Mas assim que chegar Eu mostro também Tá? Mas hoje a gente vai mostrar A da Rai Que a Rai escolheu pra vocês Vamos terminar de Se maquiar E Partiu gravar Prontas Quer dizer Eu estou pronta Né? Eu estou pronta ainda Quase Estou finalizando o cabelo Eu fiz esse penteado Do cabelo preso Assim com o rabo baixo Que eu acho que fica muito chique E quando eu estou de gola alta Assim eu gosto de Prender o cabelo Que daí dá um Destaque maior Assim pro pescoço E coloquei um brincão Fixador lá na loja dos vestidos E aí eu passei fixador Esprei fixador no cabelo Pra ele dar uma segurada nos cachos E aí hoje Meu cabelo não estava oleoso Não estava sujo Porém O fixador Deixou ele super assentado Porque eu escovei ele E aí o fixador Assentou ainda mais o cabelo Então ficou assim Perfeito pra prender Assim Com o rabo E eu sempre que eu faço Eu gosto de fazer A divisão aqui Um pouco do lado Assim Não faço bem no meio Faço mais do lado Que eu acho que fica mais bonito Então hoje o cabelo Estava perfeito Pra fazer esse penteado aqui Olha a Aruana Que garota E aí Eu só As pontinhas Eu dou do ladinho Pra não ficar aquela ponta Tipo super reta Que eu não gosto E é isso gente Cabelo Pronto Bora Bora gravar Mostrando um pouco Dos bastidores Pra vocês aqui Hoje nós estamos Com alguns problemas A gente esqueceu O tripé Que a gente levou ontem Lá pra loja Pra fazer As gravações A gente teve que improvisar Aqui o tripé De uma das softbox Com uma cadeira E aí A gente esqueceu também O suporte Onde vai o celular O que a gente teve que fazer A gente teve que pegar Uma cadeira E enrolar Um negócio de cabelo Que tem um arame Por dentro Pra conseguir fazer Um tripé E é isso gente E funcionou Deu certo a ideia O cenário lá Já tá pronto Colocamos as duas Poltronas ali Hoje E esse é o nosso tripé Quem não tem cão Caça com gato Almocinho Olha que prato bonito Minha companheira Que é o almoço E é isso Comer Almoçar Pra voltar Correndo pro estúdio Gravar mais Decidimos sair Jogar boliche Pra comemorar O aniversário do Jonas Que é segunda-feira E eu tô com a mesma roupa Porque eu trouxe pouca roupa E eu amei tanto Essa blusa aqui Que eu estou com ela de novo Maravilhosa E segunda Eles vão até aqui Né Arraio Marcos A gente decidiu sair hoje Tá frio Tá chovendo Tá Não tem o que ter feito Pra sair Mas a gente tá saindo Estamos tudo doente Eu de ontem pra hoje Estou muito gripada Porém a gente não tem juízo E a gente vai sair Mesmo assim E É Vamos filmar um pouquinho Lá pra vocês Se a gente jogando As meninas Vencerão Em nome de Jesus Eu sou boa Não vou deixar Não acredito Mas eu sou boa Vai nessa Chega lá Chega lá E só erra Mas enfim É Vai estar também A irmã do Jonas Com o noivo dela Namorado dela E é isso galera Esse é o rolê Do Sabadou Tô aqui no quarto Da minha mãe Mas Falei da blusa Gente Eu amei tanto Maravilhosa Um tricô perfeito É da Shein Só que é a Shein Nacional Então enviado aqui do Brasil mesmo Chegou bem rápido E ela é curtinha Tanto aqui na frente Quanto atrás Tem bolinha alta Eu amei tanto Que eu vou comprar outras cores Tem acho que 5 cores Se eu não me engano E esse modelinho Eu quero Aqui é Off white Com a risquinha preta Porque é maravilhosa Eu amei Muito, muito, muito Sem dúvidas É uma peça que eu vou usar pra caramba Ó Essas são as outras duas peças Que eu comprei Na Shein Nacional Então é aqui local do Brasil São enviados dentro do Brasil E como eu falei Chegou bem mais rápido Por ser aqui Então essa blusa Que eu estou usando Que eu mostrei pra vocês Acabei de mostrar Eu comprei três peças As que eu estou usando É essas duas aqui Aqui é um short Belíssimo Estilo alfaiataria E ele tem esse bordado Que foi o que eu mais gostei Porque até falei Que eu gosto muito De peças diferentes Assim, sabe Peças marcantes Eu gosto de ter peças Coringas e básicas No meu guarda-roupa Mas também gosto De ter peças que são diferentes E essa compra Literalmente foi de peças diferentes Então tem esse bordado lindo aqui Eu amei Porque eu tenho Algumas peças vermelhas Eu tenho um blusão vermelho Que eu estou muito ansiosa Pra usar Com esse short Meia calça por baixo E tal Acho que vai ficar super legal Então tem esse bordado dos dois lados Aqui em cima tem Esses rebitinhos aqui Que dão o efeito de um cinto Super lindo Amei essa peça aqui E a outra peça É essa camisa Eu sou apaixonada Por camisas diferentonas Tenho uma sim Eu acho que quem me acompanha Aqui há bastante tempo Sabe que eu tenho uma branca Com uns desenhos assim Preto Que eu amo ela Também tem uma outra preta Com uns desenhos em amarelo e dourado Que é bem diferente E eu até falei pra ela Que eu queria comprar Algumas peças amarelas Eu não sei se ela não lembra Mas eu falei pra ela Que eu queria comprar Algumas peças em amarelo Porque o amarelo É uma cor bem forte Na minha paleta de cores E aí quando eu vi essa camisa Eu amei Me apaixonei justamente Por ela ser assim Muito diferente Nesse tom de amarelo Que eu acho lindo Um amarelo meio mostarda E aí tem esses desenhos Que é um monte de riscos Assim De riscos Não tem um desenho específico Que dá um diferencial Pra peça Pra camisa Ela tem os botões Encapados Que eu gosto bastante De camisa assim Que tem um botãozinho Encapado Acho que fica lindo Deixa eu tentar Arrumar ela melhor Aqui na cama Pra mostrar pra vocês Olha que lindona Tô ansiosíssima Pra montar um look Com ela Tem o bolso aqui Um bolsinho Aqui na manga Também tem o O Botãozinho Pra prender Caso Queira dobrar a manga E eu amei muito Essa camisa Eu acho que eu deveria Ter pego o tamanho M Eu peguei o tamanho P Achando que seria Uma camisa um pouco Mais oversized Só que ficou Coube certinho Me serviu certinho Só que eu gosto De camisas Um pouquinho mais Soltinhos assim No corpo Então eu acho que O ideal pra mim Seria o M Até porque eu tenho Bastante seio Se eu tivesse menos seio Teria ficado assim Perfeito Mas como eu tenho Bastante seio Ele acabou ficando Assim na medida E são essas três peças Que eu comprei Minha segunda compra Na Shein Nacional Porque eu já comprei Na Shein Nacional Peças pro Marcos Que eu amei Foram algumas regatas De treino pra ele Chegou tudo certinho E vale lembrar Que as encomendas Que vêm da Shein Nacional Não vêm com aquele pacote Sabe? Que vêm da Internacional Escrito Shein e tal Então não estranhe Quando chegar pra você Porque vem com um pacote Pacote normal Não vem É transparente Não tem nada de diferente Mas as peças Aprovadíssimas Gente Amei muito Estou muito ansiosa Pra criar vários lookinhos Com essas peças E essa aqui né Que eu já tô usando Muito Nos dias que eu tô aqui Eu só tô usando ela E com certeza Eu vou usar Esse inverno inteiro Porque ela é maravilhosa Chegamos Estamos esperando Livrar uma pista Aqui pra gente Na verdade O Jonas reservou Pra sete e meia A gente tá esperando A nossa hora Pra começar a competição Fez o Lucas A Isa O namorado dele Já fez um strike De primeira Ihhh Perdão pra Isa Galera aqui Agora era o Ana Vamos ver se ela Realmente sabe o que faz Como ela falou pra vocês Ela já jogou uma vez Foi péssimo Mas diz ela Que manjava né Vamos ver aqui Na segunda vez Posso ir? Viu? Detalhe A minha primeira vez Eu arrasei gente Eu quase fiz strike Ficou três pinos só Aí na segunda vez Eu derrubei dois E ficou um só Pior Nossa mano Muito ruim Pra você hoje é zero Tá? Pô Tô sendo derrfado Aqui Eu tô sendo derrfado Pelo game Eu sou a pior Gente Olhem 46% Trade pra todo mundo A minha avaliação Hoje Que eu falei Que eu era boa Era quando eu demorou No centro Que foi a última vez Que eu joguei Faz muitos anos Mas percebe Se eu envelheci Fiquei ruim Gente Foi muito ruim Em todas as minhas jogadas Só no final Aqui que o Primo é melhorado Mas enfim Não rolou hoje E o vencedor Da rodada Foi Marcão Mas foi roubado Foi roubado Foi nada A cena de roça Você pagou pelo teu rolo Cadê? Cadê? Cadê a Luana? Quais são as suas palavras? Estou emocionado O campeonato mundial De alta expressão No cenário internacional Mandou um abraço para os fãs Muito emocionado Realmente Muito obrigado Amo vocês A Ayana vai jogar Quero ver Você é uma bichona Então aceita aí A primeira rodada Eu fiquei em terceiro lugar Vamos lá Não dá pra falar Não dá pra falar que é bom Que daí Erra Tem que falar que é ruim Ela chegou antes Ela chegou antes Dei baixar os pinos Vai de novo Vai raiando Eu acredito em você Caralho Olha lá Porra O Jonas agora Vai lá amor Arrasa Com sua bola amarela O que rolou lá? Sei lá Aconteceu uma coisa estranha Com as bolas O ano foi uma delícia E a gente espera que vocês tenham gostado A Aro ficou muito feliz De compartilhar com vocês Aqui nesse vlog Um pouquinho De algumas coisas assim Do casamento dela Estamos muito empolgadas Com cada preparativo Cada momento E a gente foi lá ver os vestidos A gente ficou muito empolgada Imaginando tudo Já escolhendo Enfim Logo vocês saberão Os detalhes de tudo E comenta aqui embaixo Que a gente quer saber Qual vestido você usaria Se você fosse madrinha Do casamento da Aro Até o próximo vlog A gente se vê no Instagram Arroba tudo em dose dupla E é isso gente Semana que vem Tem mais vlogs Na terça e na quinta A gente espera vocês por aqui E como sempre Coloca esse canal em dia Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau